Vamos lá. Começar aqui. Tem uma coisa que eu acho legal contar pra vocês. Às vezes, quando a gente vai fazer um traço, que a gente tá meio seguro, respira e solta, tá bom? E identifica a foto. Vamos lá. Isso aqui, gente, ó, respira. Coisas de Silvia, tá? E é. Vamos lá. Mais um. Aqui. Peça pra você acompanhar o projeto. Tchau. Tchau.